Para alguns, uma data qualquer, mas para muitos, todo cuidado é pouco quando se trata de uma sexta-feira 13. Muitos mitos e superstições envolvem a data, que podem trazer azar para quem descumprir certas regras. Na reportagem a seguir, nós vamos conferir se o Picoense leva as crendices ao pé da letra e como elas surgiram. Chegou a primeira sexta-feira 13 do ano. A data envolve muitas superstições e lendas sobre azar. Mas será se o Picoense acredita nisso? Bora lá ver? Batman, hoje é sexta-feira 13. Você acredita que essa é uma data de azar? Na realidade, eu não acredito muito em azar. Não, mas tem bastante gente que ainda tem superstição, né? Eu, na realidade, eu não. Então hoje, para você, é um dia normal? Um dia normal. Eu acredito que não seria bom a gente começar um negócio. Eu evito passar debaixo de uma escada. Gato preto, eu não tenho muita superstição. Levi, hoje é sexta-feira 13. Você acredita que essa data é uma data de azar? Na verdade, não. Acredito que é só um dia normal. Não, não evito nada, mas eu brinco com a data de hoje, que é 13. Sexta-feira 13, dia das bruxas. Este historiador explica a origem da data. A primeira vez que se começou a caracterizar o número 13 como algo que é atípico, que quebra ciclos, foi no Egito Antigo, antes de Cristo. Segundo a cultura egípcia, a vida das pessoas, ela passava por 13 estágios, sendo que o 13º era a morte. Então, a morte é aquilo que é evitado por todos, né? Passando para a cultura romana, Roma também via o 13 como uma quebra de ciclos. Os romanos tinham já uma versão pelo 13 e aí une-se com a sexta. Os romanos também tinham a sexta-feira como um dia que era evitado. Todo esse misticismo foi repassado ao longo do tempo, baseados no cristianismo, mitologia nórdica ou até mesmo na história com os cavaleiros templários. Cristo, ele se reuniu com seus 12 apóstolos e essa foi a última reunião, a última ceia, a santa ceia, né? E terminou morrendo na sexta-feira. Na cultura nórdica, o grande deus nórdico era Odin. Odin convocou um banquete e convocou 12 deuses para se reunir com ele nesse banquete. O décimo terceiro, o deus Locke, o deus das trevas, revoltado por não ter sido convidado, teria invadido esse banquete e destruído tudo. E, por fim, a grande data, historicamente falando, aconteceu em 13 de outubro de 1307. O rei francês, o Felipe IV, não foi aceito na ordem dos cavaleiros templários que pertenciam à igreja católica. Ele ordenou a execução dos cavaleiros templários. Esse ordenamento, ele teve início numa sexta-feira 13. Para os místicos, a combinação de uma sexta-feira com o número 13 não representa algo muito agradável. Entre as muitas lendas que surgiram ao longo dos anos, passar longe de escadas, descer da cama com o pé direito, evitar espelhos e carregar consigo galhinho de arruda ou sal grosso, são algumas ações que os supersticiosos tomam para evitar a má sorte. Séculos depois, a crendice ainda perdura, mas hoje, como crenças diferentes. E a gente tem, dependendo da sexta-feira 13, nossas superstições comuns, como, por exemplo, evitar passar debaixo de escada, a roupa da sorte, gato preto, né? Então, tem aquela ideia na nossa cultura que, se algo pode dar errado, na sexta-feira 13 é mais possível que isso dê errado.